Fala galera, beleza? Eu sou o Luquinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu vou trazer um vídeo falando um assunto sobre o que vai acontecer com o Beralfa com o Deluxe Update Pois é pessoas, é exatamente o que eu ia contar todos os tópicos que eu vou trazer as partes do vídeo que vai ser tão importante Tanto dos anúncios do Sheed e os updates de 4 semanas ou pode vir cada mês Então já que o Ber2 foi descontinuado, e por que o Beralfa é tão popular e super nostálgico? Bem, como já sabe, ele é um jogo de 2019 que fez tanta parte de nostalgia com as skins raras e muito mais da história do Ber Mas dessa vez eu vou falar aqui no vídeo dos assuntos do Sheed sobre o Ber2 Inclusive os teasers e os updates e até pode vir as skins mais caras que eu vou falar aqui no vídeo Mas antes de começar o vídeo, que é muito importante, recomendo assistir no final, não pulir esse vídeo Aproveite e deixe o like e inscreve-se no canal agora Se você é novo no canal, se você não é inscrito, eu recomendo bastante e inscreva-se no canal para dar nosso apoio E ativar o sininho para ter vídeos novos enquanto eu vou postar Compartilhe seus amigos, o server do Discord e o grupo oficial do Roblox que estão no link na descrição do vídeo Os links das camisas para quem quiser comprar estão na descrição do vídeo E a camisa oficial do Gukias Games para quem quiser comprar de 5 Robux, beleza? Então sem mais de enrolação, eu vou falar todos os tópicos desse assunto O que vai acontecer com o Ber, beleza? Então, vamos nessa! Bom, galera, chegamos no primeiro tópico Que vai ser um resumão falando sobre o anúncio do Sheed Diz que o Ber 2 vai ser descontinuado e o Ber Alpha vai continuar logo Que vai ter uns updates para o futuro Que antigamente eu tinha até falado no vídeo Por que o Ber Alpha é tão popular que fez parte da nostalgia de todo mundo E se vocês perguntarem alguma coisa sobre o Ber Alpha O que vai ser descontinuado, mas relaxa que eu vou resumir muito para o vídeo Porque parece que dá para resumir o vídeo grande Mas dessa vez eu vou falar o que eu vou resumir aqui para vocês entenderem melhor, beleza? No dia 8 de setembro de 2023 O Sheed fez um anúncio muito importante sobre o Ber 2 e o Ber Alpha O que vai acontecer Mas por aí, a partir de 2024, que os updates do Ber 2 vão ser descontinuados Por causa que o Sheed estava focando nos projetos Quando ele ficou cansado lá do Ber 2 O que ele trabalhou bastante com isso De todos os updates no Ber 2 Que recentemente E também ele disse que o Ber 2 Que tornou-se um jogo mais difícil de avançado ainda Com mais de 3 anos desse jogo Principalmente ele está focando nos maiores projetos que ele está fazendo Sim, o Ber 2 simplesmente foi descontinuado Por causa que o Sheed ficou mais cansado E ele também está focando nos projetos para a nova era Ele também está trabalhando no jogo do SkinChinese Para quem já lembrou disso Que é um jogo de Thomas Race Que o Sheed trouxe Só que o Ber 2, aparentemente Foi dos mais culpicados de farmar bastante de skins Que ele já era o mais caras possíveis E também os eventos que foram os mais difíceis Como por exemplo, o Cyborg Cell Que a gente pega O Loverbug E por fim, o Brick Barrows Que é o último update para o Ber 2 durante o Natalino Então sim, o Sheed vai focar nos projetos dele E ele vai pensar um pouco sobre o Ber Alpha Quando ele vai falar nos anúncios ainda Mas eu vou falar sobre o Ber Alpha ainda, beleza? Agora tem uma parte muito importante Para todos vocês entenderem sobre o Ber Alpha Sobre o Ber Alpha O Sheed falou que ele tem uns assuntos inacabados com o Ber Alpha Ou seja, o Ber Alpha não vai ser descontinuado Ele tem vários planos para ter os updates de Deluxe Mas o porém sobre o Ber Alpha Que vai ser trabalhada São os developers Como a Crusoe e o Biscuit Que são os dois contribuidores de que virão developers Para trabalhar lá no Ber Alpha Mas para quem já viu nos teasers lá no server do Ber Que eles estão mandando ainda Realmente o Ber Alpha vai ter mais updates Que pode vir as skins caras Que eu vou falar nos tópicos dos updates O que não é tanta coisa eu dizer assim, mano Sobre os updates de 4 semanas As skins caras Como o ciclo de céu e o céu normal E tem um bocado de skin ainda, mano Mas enfim Como eu disse antigamente sobre o Ber Alpha Ele vai ser continuado Para os updates de cada mês De 2024 E no futuro do ano Que talvez os developers do Ber Vão trabalhar nesse jogo do Alpha Para ter mais updates ainda Se tiver lojas de skins que vão ser aceitadas Para o jogo E mapas também Beds E também teve uma nova badge do Ber Alpha Que é o Z Que talvez pode vir nesse update de 4 semanas Ou pode vir cada mês ainda Como eu disse antigamente E caso vocês estejam perguntando Se o Ber 2 e o Ber Alpha vão ser cancelados A resposta é que não Na verdade O Ber Alpha não vai ser discutido nada do que o Ber 2 Porque o Ber 2 foi difícil ainda Mas cancelado não existe Com isso Porque cancelado É se refere como recusação Ou uma reprovação Que não foi aceitada Basicamente isso E ainda mais O Ber 2 Ele não vai ser Como um jogo fechado ainda Que é por isso Do Ber 2 Dá para farmá-lo normalmente Com as gemas Para quem gosta de farmá-lo com gemas Vocês podem farmá-lo com o diário de missão Ou alguns modos Que tem no Está Sandy mesmo Eu espero que o Ber Alpha Vai ser continuado Para o Deluxe Com as semanas E os meses de update E eu torço com isso aí Então está aí pessoal Sobre o resumão Que eu fiz Sobre o Ber 2 Vai ser descontinuado E o Ber Alpha Vai ser continuado Para os updates De Deluxe O que eu entendi Lá nos anúncios Do Sheed E para quem tem dúvidas Sobre o anúncio Do Sheed Sobre o Ber Alpha E o Ber 2 Deixe nos comentários Para eu dar resposta Com isso Beleza Mas podem ficar Super tranquilos Sobre o Ber Alpha Beleza Então vamos Para o segundo tópico E já que eu falei Do anúncio Do Sheed Sobre o Ber 2 Agora é a vez Dos teasers Já faz dez meses Que eu não grafo Tantos vídeos De teasers Do Ber Deluxe Que quase Para um ano atrás Que eu tinha Ter contado O Astrof E o Lonnie House Que ele pode vir Lá para o 2023 E agora eu vou falar Alguns teasers Que podem vir Para os updates Do Ber O que não é tanta coisa Que pegou leve No segundo tópico Mas eu vou falar Exatamente De todas as imagens Que foi postado Lá no server Do Ber dos teasers O primeiro teaser Que foi vazado De novembro de 2023 Que foi essa aí Tem um navio gigante E o Ber lá em cima Dos tubos lá Que naqueles chaminés De grandão lá Que solta a fumaça Isso provavelmente Seja o novo mapa Ou o remake Do Crazy Pot E muitos de vocês Já conhecem o Crazy Pot Aquele mapa de O mapa mais pequeno E moleza De fazer por três puzzles Eu acho que pode vir O novo mapa Desse navio Ou o remake Do Crazy Pot Que talvez Existe duas opções De escolher Qual vai ser O novo mapa Ou seja O Crazy Pot Que no caso É o remake Eu acho que Aparentemente Desse navio Seja gigante Como um hotel Uma organização De coisas De caixas E por último São os dois teasers Que a Cruz Postou Do dia 24 de novembro Que são Essas duas imagens Que estão aparecendo Na tela Que tem um Bear de fantasma Tem um Puzzle de connect Esse teaser Que não tem nada Para fazer E dizer assim E muita gente Já falaram Que tem uma coisa Lá para o fundão De escuro Nessa imagem Que alguma coisa Lá dentro E a gente Não sabe exatamente Como enxergar Com o modo estourado E esse é um dos mais Complicados De saber Qual o lado Fundão No modo estourado Ou alguma coisa De objeto Ou um bear Escondido Ou alguma coisa A suposta skin Nova Para o update E o segundo teaser Que é essa aí Uma caverna Bem diferente De rosa Que pode lembrar Bastante Lá no Lone House Onde você pegava O cachorro quente E também tem tochas Em uma parede De caverna Do canto Do lado esquerdo E do lado direito E no meio também E o lago Que a gente conhece ele Que no caso É o verdadeiro Como se ele Tá andando De boa Na caverna Eu acho que Nesse teaser Pode vir Nesse mapa De caverna Ou pode vir Uma place nova Para uma lore Da história Do bear Então esses São os teasers Que eu trouxe Para todos vocês Para o segundo Tópico Que foram Bem leve De curto Assim Para pegar Desse tópico E quando tiver O vídeo Ficou longo Agora vou falar O terceiro tópico Para eu finalizar A chave de ouro Para o vídeo E finalmente Que a gente Chegamos No último Tópico Que são os Updates Do bear Alpha E as skins Que eu vou falar Aqui no vídeo Bom galera A primeira Que eu ia falar Desse vídeo Ainda No terceiro tópico Que são as skins Que vão voltar E sim Que eu vou falar Aqui no vídeo Que é o Seum O Seum Basicamente Ele já tinha Entra aparecido Lá por 2020 Quando lançou Lá por fevereiro Que estava custando De 90 mil quids O que era Bastante caro E quando chegou Aos nove meses Ele simplesmente Voltou E ele está Custando de 90 mil Quids E é exatamente Como vai ser A volta do Seum Eu sei que muita gente Já fizeram Muitas perguntas Que o Seum Vai voltar Alguns updates De meses Assim Aparentemente Existe 50% De chance Ele voltasse Caso ele não volte Tão simples Assim Ele pode ter 90% De chance Que ele voltasse Na loja E provavelmente Pode ter 89 mil quids O que pode Deixar claro Como leve Média Ou 80 mil quids O que dá Para formar Bastante Sem parar Do que nunca Para não ser RBD Essa skin Do Seum A gente não sabe Exatamente Qual vai ser O preço Mais barato Do Seum E assim Como as skins Limitadas Que foram diminuídos Por preço E esse Seu Pode voltar Alguns meses Se ele pode Vim Tanto dos meses Ao próximo ano Do que vem E por último São os updates Para o Uber Alpha O primeiro Que eu ia falar Para todos vocês São os updates De quatro semanas O que eu não tenho Tanta coisa Eu dizer Sobre isso Quatro semanas Do update Que recentemente No Uber Alpha Pode vir As únicas skins Que vão voltar Ou um desses Que vão aparecer Na loja Seja permanente Inclusive Os mapas Que eu ia falar Dos remakes Que vai ser A skin Pode voltar No Uber Alpha Quando ele chegou Na demo Que é o Desktop Friends Que é uma das skins Mais conhecidas No Uber 2 Mas porém Ele apareceu Lá no Deluxe Demo Que no caso É o Uber Deluxe Demo Que lançou em 2021 Apesar das que O Efect nunca teve Mas talvez Pode vir na loja Aparentemente Que a gente Não sabe exatamente Qual vai ser E as guias Que pode vir Como o Series Gita A Cherry Cola E por fim O Punch Do Gob E essas são As 3 guias Que pode vir Para 4 semanas Do update Do Bear E falando em guias Eu vou falar Os únicos mapas Que vão ter remakes Que são O Sister Crypt E o Underworld O Sister Crypt Basicamente Ele era um mapa Tão pequeno Um mapa tão pequeno E era bem difícil De correr com o Bear E fazer puzzle Do que você está Andando em um corredor De caverna Vermeia E é por isso Que o Sister Crypt Pode ter um mapa Do remake Mais gigantesco E super fácil De fugir com o Bear E fazer os puzzles Que vai muito a pena E já que o Underworld Pode ter um remake Também Semelhante a alguns lugares E pistas de água Inclusive uma estrutura Grande Que como se fosse Uma máquina Uma instalação E tudo Que talvez esse mapa Que talvez esse mapa Seja mais gigantesco Que pode deixar mais fácil Para fugir com os Bears Se for Nebose Ficaria mal fácil Ou meio que difícil De fugir mesmo E para finalizar A chave de ouro Para o vídeo Que vão ser Os meses de update Do Bear Que são de maio O aniversário do Bear O Halloween E o Natal Eu acho que Natal Talvez pode ter o update Pode vir as skins Inclusive as Beds Em de maio O 5 de maio E o 5 de Cell Vão voltar Vão ter o preço diminuído Que o 5 de maio Ficou de 29 mil E já que o Cell Cusou de 34 mil quids E as skins Que vão voltar na loja Que é o O Florcoico O Pinata Jala Peno E Singob Eu não sei se o Singob Ele volte lá no 5 de maio Que pelo menos Ele pode voltar na loja mesmo E por fim Que eu não tenho Tanta coisa a dizer Que é o update De 5 anos De aniversário do Bear Sim Exatamente Que vai ser lançado Depois de 5 de maio Antes do evento De 5 de maio For acabar Agora é a vez Do lançamento Do aniversário De 5 anos As skins Que vão voltar Sendo o Limited Que é o Cake Lord O Baldi O Tienterp Mishik Tobi E Compensator Que é essas skins Que vão voltar na loja Se o update De 5 anos De aniversário do Bear For lançado E também pode ter Um novo mapa Seja gigante Pra fazer os puzzles De fazer a quest Pra pegar a bad nova Se tiver uma skin nova Uma Kill Effect E tudo E falando do aniversário Do Bear De 5 anos A gente não sabe Exatamente Qual vai ser o update De Halloween E de Natal Pro 2024 O evento de Halloween Pode vir pro dia Outubro E já que Natal Pode vir em Dezembro Ou seja Pode ter as novas skins As Gears Kill Effects E as Badges De Natal Então tá aí Sobre os updates De semanas E meses Que pode vir Pro update Do Bear Inclusive Que eu falei Da Volta do Cell O que vai ser Com o preço diminuído Pra deixar mais fácil Pra todo mundo Farmar E todos os updates E as skins Que vão voltar Pro lançamento Do update Bom galera Espero que vocês Têm gostado Do vídeo Que o vídeo Ficou tão longo E deu trabalho Absurdo E gigante E esses são Os 3 tópicos Sobre o que vai acontecer Com o Bear Alpha E não se esqueça De deixar seu like E inscrever-se Do canal agora Se você é o novo Do canal Se você não é inscrito Eu recomendo bastante Se inscrever no canal Para dar nosso apoio E ativar o sininho Para ter vídeos nobres Quando eu vou postar Compartilha os seus amigos O server do Discord E o grupo oficial Do Roblox Que estão na descrição Do vídeo O zinca das camisas E a camisa oficial Do Look as Games Que também tá na descrição Do vídeo Se você quiser comprar De 5 Robux De todas as camisas Completas No catálogo Do Roblox Então galera Forte abraço com vocês Tamo junto E é nóis Tchau Tchau